Música Fala ai gurizada, beleza? Aqui é o Anão e sejam bem vindos a mais um vídeo Hoje eu vou fazer o unboxing do Call of Duty Ghosts Consegui antes do lançamento né? Como podem ver ai Então vamos ver o que eu tenho aqui Provavelmente não vai ter nada, nunca vi nada E eu ganhei o mapa que a DLC que viria só na pré-venda eu também ganhei Ó, vem dois discos, deve até quebrar o bagulho Dois discos, um é pra gravar como tá dizendo aqui Igual o GTA V foi Beleza, então esse vídeo aqui é pra retomar os vídeos do meu canal Que já está bem esquecido Era isso então pessoal, valeu, falou, até a próxima E aí E aí E aí